Então em alguns momentos, como deputado, nesse salão verde dentro da cama, o grupo de extermínio é bem-vindo. Vocês lembram daquela quadrilha de policiais acusada, distorção e desmontada na última semana? Pois é, dois desses policiais vinham acompanhando o deputado Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado, em compromissos de campanha. Flávio ainda tinha homenageado outros três deles. Quer dizer, os companheiros da Bahia, que agora há pouco viram parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor, vamos manter o silêncio. Por favor, por favor. Metade é pouco, deputado.